O lugar Olha aí, raça A deficiência é bem de leve, né? A deficiência é bem de leve Vai pra direita, Gabi, pra direita Pra direita, Nicole, que aí é mais seguro Babada, pô É, qualquer ladeira, Nicole apresentou Mas assim, tipo, é uma inclinação de boa realmente Mas pra quem não sabe frear Pra quem tá começando, cara É complicado, vai disputar um espaço com o carro Não pode vacilar, né? Na dúvida, bicho Tem que ter precaução, precaução Relaxa aí, brodinho Eu nunca tinha passado Opa Aqui tem uma descidinha curta E ela é mais perigosa Mais perigosa que aquela Porque aqui É 90 graus aqui embaixo Tipo assim, pô Pra quem não sabe frear Pra quem é iniciante É um risco Porque é um cruzamento aqui, né? Mas, pô Pra quem minimamente sabe fazer um zigue-zague Sabe dar uma costurada aí Frear é tranquilo, né? Bem barbada É mais a nível de iniciante mesmo Se a pessoa for muito no começo Não sabe frear Não tem confiança Ela vai atravessar um cruzamento aqui Não vai ser legal E aí Ó, o motor agente boa Lá vem, lá vem a raça Olha o Márcio É quase cair Ó esse Márcio Sério Aquela queda dele foi sentir Vamos pegar um copo de rua Olha o Urba, vamos na Lajota Olha, com a base rondar, a roda rondar Cara, vale dizer Que eu estou estreando Eu até já patinei com ele Mas agora eu estou fazendo uma estreia Mais na prática mesmo Do rondar Evolution Flagra ele aí Estou andando com ele original Configuração original Com a base de 3 rodas 110 Rolamento a back 9 Roda 85A A roda está bem confortável A gente vai ter que medir o desgaste dela Conforme ir patinando Mas por enquanto está bem massa Está bem satisfatório o desempenho dela E o patins é muito confortável Já estou com ele aqui A mais de uma hora no pé E parece que eu acabei de colocar Tipo, está bem certinho Não está formigando Modelou bem no pé com facilidade E pô, o patins está muito massa mesmo Irado, irado Ah, e as meninas aqui As meninas estriteiras Para variar Estão aqui Encaixando manobra Com o patins urbano Falei, falei, falei Falei, falei Mizzu, mizzu, mizzu Agora eu fiquei enxergado Mistral Não, outra aí Porra, olha só Olha que a gente chegou Praia de cabeçudas Sensacional Pô, os caras não param Está indo para onde agora Meu Deus Estamos indo para onde agora Ali Ali vai para a Praia do Morcego E a Praia da Paciência Praia do Morcego E da Paciência Ah tá É uma trilha Não dá pra ir A gente vai chegar só até um certo ponto É Porque ali pra cima é o negócio da marinha É uma trilha Mas a trilha pode fazer É da marinha Mas pode fazer a trilha Se quiser ou não É, mas tem que pegar a autorização Ahn Ahn Não, entra direto Não, entra 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 Só deixa eles voltarem Daí vocês já vêm E aí vem a galera toda Aham Fechou então Ou vocês têm um canal Isso E qual é a minha porcentagem Já que eu vou conseguir Um abraço Uhuuu Vai caminhando Tem que ir caminhando Tá faltando Galera Olha só Daí que a gente chegou aqui Cabeçudas de Yacht Club Eu vi a placa aqui Cadê a placa? Acho que é essa aqui Ó Farol Cabeçudas O farol da praia de Cabeçudas Vamos chegar lá De boa De boa De boa Galera já quer fazer gap Já quer fazer estrago Vamos aprender que a gente chegou aqui Porra A gente já saiu lá dos moles E agora depois que a gente saiu Olha lá Olha o tamanho da parada Cruzeiro gigante Ó Aqui é os moles Cadê o farol? Olha lá onde é que a gente estava A gente estava naquele farol Onde a gente bateu a foto Uma pena que ele só passou agora Assim a gente ia ver Essa parada fazendo as ondas gigantes ali É muito grande Que da hora Mais uma foto né Galera para fazer mais uma foto Naviozão lá no fundo O desafio é fazer o navio aparecer na foto Porque ele está longe Depois que a gente desceu a ladeirinha ali Para chegar na praia de Cabeçudas A gente veio pela rua Ali por cima Aí agora a gente está voltando E aí a volta assim pela rua de baixo Na beira-mar Olha o visual Para quem vier aqui Curtir a ideia de vir conhecer a região Vários restaurantes Vários lugares para lanchar E fazer um rango Para beber aqui Água de coco Churros E o lugar é sensacional Asfalto da hora Vale a pena demais conhecer Vários hotéis aí Pousadas A gente veio de Floripa E a gente reservou uma casa pelo AirBnB Ficou muito barato A gente fechou com a galera Então fica essa dica aí cara Se você patina em grupos aí Indiferente da modalidade Seja do street Do urban Seja o que for Junte os amigos Para conhecer E escolha um lugar Um destino Dá uma procurada aí no AirBnB Ou mesmo hotéis aí cara Se você dividir com a galera Se planejar Se consegue fazer um passeio Consegue fazer um rolê da hora Não gasta muito Vai conhecer um lugar diferente Vai conhecer gente diferente E porra Essa experiência aí É o que vale né Olha só onde a gente está aqui cara Que coisa linda Que partilha você está usando aí Nicole NRK Ah e aí É boa ou não é? Uma nave Pô o lugar é muito bonito cara É uma praia do lado da outra Consegue fazer patinando Pô a gente patinou aí Passou por... Até perdi as contas De quantas praias aí Praia do... Do Molle Depois veio Atalaia Praia do... Emílio era? Não? Jerônimo? Ixi Tá lá atrás do vídeo aí Posso ter esquecido o nome Agora aqui Cabeçudas E aí Cabeçudas aqui Ela tem até uma divisão com pedra Aqui praticamente duas praias Pô e num rolê relativamente rápido Ciclovia beira-mar O tempo inteiro De asfalto bom Calçada boa Que rolê é esse cara? Vou trazer o resto da galera de Floripa Pra conhecer aqui Esse traçado aqui Que é por... Rolê sensacional Galera do Hamster Do grupo Hamster ali Da grande Floripa Tem que vir conhecer esse lugar aqui Pô sensacional Aí rapaz Olha a água Olha o que que tem aqui Andando sem capacete 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 Olha a bica Enche aí Osíris Bora Mais fácil de tomar Uma bica Água do morro Água natural Não precisa ficar segurando não Bota lá embaixo E aí Tá todo mundo cansado A galera tá mais desanimada parece Desanimada nada Chegar lá Vou pegar meu street Olha a galva Olha a galva Olha a galva Olha a galva Aí ó Rapaziada já tomou água Uma bica Já tá escurecendo Quem é que tem horas aí? Aqui Quem é que tem horas 9 para 7 7 horas e 3 minutos Já tá escurecendo Agora é o caminho da volta E vamos ver Como é que vai ser aí Vão descer? Vão descer? Olha aí ó Eu vou descer esse cano aí 3 metros a pessoa Então Quem sabe um dia aí A gente volte pra descer esse cano aí Já bati até uma foto Pra mostrar Eu já bati uma foto E mostrei no grupo Da galera do street Olha só o visual Olha só Imagina ali então O hot top Galera a gente vem patinando aqui A gente encontrou a Mayra fazendo som na viola E ela vai tocar uma pra galera Toca Raul Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a fonte Nada acabou Tente Levante sua mão Você tem que recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que girou Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz De desacordir o mundo Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Show de bola O que eu sei do Rafa? Norte-Rússia É só ir embora Show de bola, representou Tô até a honra o Zit Show de bola A galera se empolgou Valeu, valeu, valeu Sempre carregue uma chave Allen junto Como é que você quer fazer? Como é que você quer fazer? Eu só vou falar agora aqui A galera se reúne e faz um agito Galera, todo mundo se reúne aqui Então, raça A gente foi até a conta lá no final Das praias de cabeçudas Voltou Ó, já escureceu Galera já se reuniu aqui no ponto de partida Cheguei, Gabi Vamos dar um tchau Tchau Aí, galera Vamos dar um tchau aí pra galera Coisa linda, raça Valeu, rolê Vamos juntos Bom dia, Itajaí Galera, vale a pena conhecer a cidade Vale a pena conhecer esse traçado de bola O rolê é sensacional Dá um recado, dá um recado É se inscreve no canal Que é super legal E deixa o like Aê! Coisa linda, coisa linda Valeu, galera Obrigado por todo mundo Pela parceria, pelo rolê E com certeza Até o próximo Valeu Aquele abraço Até mais E vamos lá.